Hey guys! Vamos começar com esse Leia o nome? Eu não sei o que significa Welch Tá bom Não sei o nome de Welch Não é greco 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 é sim Basicamente tá dizendo Essa varuva Agora a gente vai abrir Os doces japoneses sempre são fáceis Né? Né Oooo, deixa eu lutar bom Onde é? Oooo Eu vou assistir 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 Então minha soltou O nosso docinho Galera, é bonitinho e tem um cheiro muito, muito, muito bom É uma gominha, aparentemente Com mini cristais Açúcar Mini cristais de açúcar Então vamos comer nesse Eu acho que o cheiro é mais gostoso É que ele é meio ruim É que ele é meio ruim de mastigar, mas... Não, ele é gostoso Ele é gostoso Não, ele é gostoso, né? Só que a minha textura é um louco Ele é aquelas agulinhas meio duras É... Então vamos pro... Não, nós não vamos fazer um próximo de uva Ah é, temos muitas coisas de uva, aparentemente Esse aqui é couro e soda Hum... Traduzindo... Isso é tipo Coca-Cola e soda Isso aqui é estica, será? Aparentemente estica São 126cm de doce 126cm? 126cm? Não cabe no vídeo 126cm? 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 A gente vai experimentar agora Eu peguei um pedaço do azul e o pedaço desse É gostoso É gostoso Eu gosto de bala, sabor Coca-Cola De soda não tem tanto gosto de soda Mas de Coca-Cola tem gosto de soda É, de Coca-Cola tem gosto de Coca-Cola De soda é azul, não sei não É... Essa aqui Natura de coco mudou Tá, é de uva também Minho na hagotai O que será isso? Não, a hagotai é a textura Cori-cori, velho? Será que é Cori-cori? Por quê? Aparentemente é uma textura estranha E faz Cori-cori e é de uva E parece que são... Ah, certo porque parece cubinhos de gelo Ó, não é na imagem Faz sentido se for assim Eu acho que é nata de coco Nata de coco? Eu acho que é uma bebida chamada nata de coco no Japão Nossa, esse aqui parece igual o outro Só que tipo, a gente ficou até... Fazendo matata e cubinho E tem... Me parece um... Tem mini cristais de... Açúcar Eu não sei se é açúcar Mas ele é molinho Mas não sei se vai fazer Cori-cori Mas parece que tem alguma coisa dentro, ó Tá vendo? Tem alguma coisa dentro Tá, vamos comer Bom, não faz Cori-cori Não, mas... Eu não entendi o que que é o de dentro Deixa eu morder um... Tem de várias coisas? Não Não Na embalagem tem de várias coisas É Vamos morder, eu vou bater ninho Eu gostei mais do dinheiro, eu gosto Eu também Aparentemente não tem nada dentro mesmo Agora a gente vai pra esse Que é o Fettuccine Que ele é... Aparentemente... Ele parece macarrão Fettuccine Por isso que eu achei que é um Fettuccine Mas olha que sabor Mais soda, né? Fai Supai Supai é, quer dizer... Soldadinha de soda Não, tá Mas é... Trácido Ó, ele é fininho Ele é um fininho Eu acho que é Fettuccine Porque é o macarrão Fettuccine Não, esse parece um cheiro de soda Um pouquinho Eu não senti, não Ele parece... Coisa... Ele tem uma cor estranha Eu acho que... Eu tô achando que esse açúcar É aquele mesmo açúcar do Fini Aquele do... Às vezes... É ácido lá Aquele de canudo Gosto Então eu volto É, justamente o açúcar mesmo Gosto mais dos outros Não tem gosto de soda Não tem gosto de soda Mas... Mas é gostoso Eu gosto de coisa ácida Não, mas eu não gostei mais dos outros Sumi Depois a gente vai fazer votação Vamos pro próximo Então vamos pra... Pra esse aqui é uma embalagem diferente É fofo Ah não, você quer ler o nome dessa vez? Puré Tá, vai Puré... É... Puré gumi... Limão azia Tá, ele é de sabor limão E aparentemente É uma gominha Então... E... Ele tem uma embalagem diferente É um triângulozinho É uma furfinha É uma furfinha Ele tem cheio de ar É um triângulo É um triângulo Ah, esse é em qualquer lugar Ah, então vamos abrir em qualquer lugar Ah, então vamos abrir em qualquer lugar Vai explodir? Abreu Abreu Nossa Ele é... Ele parece uma... Uma empatia? Ele parece tipo um pedacinho Um gominho Um gominho Então... Abreu 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 Então, e aí é... Eu acho que deve ser meio ácidozinho Por ter sabor de limão Mas vamos ver Vamos comer Abreu 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 Bem ácidozinho Eu gosto de limão Gostei Gostei Eu gostei Eu gostei Que se eu gostaram Eu não sei o que eu tenho de limão Ó, tá Abreu Abreu Agora o próximo Agora muitos já sabem Muitos já sabem dessa marca Que é a Poki Mas ele é diferente Não é aquele normal de chocolate com biscoitinho e cabinho É de uva também Não, eu só não aproveito de uva Tá, então ele é 70% uva Acho que o interior é uva também O interior é uva também E nele vem 3 tatatinhas Esse E ele é bem diferentizinho Aparece E aí Abreu 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 Calma 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 Tá roubando o outro Nas ruas Então Então como vocês podem ter visto na imagem Ele Ele é 70% Ah, você tá propagando meu foco Ah, você tá propagando meu foco Segura assim Ele é 70% Porque por dentro do biscoitinho Eu também acho que tem uva Então Vamos comer Vamos comer Nossa, isso tem gosto de uva mesmo, né? Uhum Mas de novo, por quê? Da, 2, 3 Calma 1, 2, 3 Por quê? Mas ele realmente tem bastante gotinho de uva mesmo Gostei O próximo é Sapatinha de cachorro Que tá escrito Nan-daka Nan-daka-se-ni Kukyu-gumi 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 Ah, meu, 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 meu Abriu, meu, meu Abriu, meu, meu E já tô Awww Vai mostrar Awww Awww Olha o cheirinho de peso Awww Que bonito É a moça do lado bonito, né? Tô Ah, tá Olha que bonitinho Olha que bonitinho Olha que bonitinho Olha que bonitinho Olha que nem patinha de filhote de bebê de cachorro Awww É um pili pili É um pili pili É muito bom A gente não tá com calma É muito bom É muito bom Tá, vamos comer uma pequena Achei 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 É gostoso Não, ele tem uma sensura muito boa É, ele é muito bom Ele é bem normal só É, bem normal, não é tipo surpreendente com o cheiro Que é muito bom Mas tipo ele é gostoso E ele é fofinho A imagem dele parece que seria muito bom E o próximo é o nosso último docinho Que na verdade são vários Só que a gente só vai comer um Mas ele vem nesse pacote com várias bacias Não é nada, não é? Então, isso aqui é um doce muito barato E do que eu comprei já vou nadar E sou de recuei É tipo uma das lojas que tem nos Estados Unidos de um dólar Ele tem vários sabores E também várias pastilhas Tem de milão, de morango, de limão Uva, laranja Então vamos abrir esse que é o último Ele parece tipo uma pastilhinha mesmo Então ele já começa aqui Ele já fez na boca Acabou Ele derrete bem rapidinho isso na boca Mas é muito bom Ele tem o gostinho Não, não sei Ele você coloca na boca e ele vai derretendo É bem rápido Como você pode perceber Eu acabaria isso num instantinho Acabou 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 Acho que tinha nove em cada pacotinho desse E acabou muito rápido Mas é muito bom Então esse foi todos os docinhos que a gente experimentou Agora vamos ver a opinião O que cada um preferiu Ou gostou mais Você vai pela Harumi Já que a Harumi é a mais velha Vai Harumi se você é indecisa Mas vai escolher um Eu gosto entre esse e esse Talvez aquele Tudo bem Eu deixo você ficar com o uso de uma Então a Harumi a pontinha de gostou mais desse E a Nau Vamos ver se você gostou mais Eu gostei desse aqui também Pra falar assim Não vai me ver Então Eu também gostei Eu também gostei desse Eu também gostei desse Coke E esse aqui é Red É, isso aqui eu também Eu gostei desse Esse foi o meu preferido Foi o meu preferido Do todo mundo Basicamente Como vocês podem ter percebido Mas enfim Então foi isso Nós experimentamos os docinhos japoneses Comentem o colo Você sabe que vai vontade de experimentar Se você tiver a oportunidade De experimentar Tudo isso é bom Na verdade Eu gostei bastante Porque eu gosto de doces E cominhos E doces E doces Então eu espero que vocês tenham gostado Dê um like se vocês gostaram Se inscreva no meu canal Se vocês ainda não são inscritos E me siga no meu Instagram Que é A Natsudrim A Harumi tem um também Ai, Harumi A Nau mas não vai ter um Mas ela não vai usar Não, ela tem foto de quando Eu podia fazer Tá bom, ela tem foto de quando Ela foi de Japão Se vocês quiserem seguir Ela também é Milena não Minishimura Eu tô Eu falei Ai, eu vou te falar Eu vou colocar isso aí Depois ela falou Que não podia mudar É, não Eu falei Eu vou botar Milena Aume Enfim Enfim Eu vou botar Milena Aume 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 Eu vou botar Milena Aume